Pilhado nos ouve também do Rio de Janeiro, que era a opinião dele e do Bruno. O Megão, quando é que foi o nosso Flamengo? Pois é, o Megão foi 1x1 com o Ceará. Aí, empatamos. Mas, empatou o nosso, o Flamengo empatou. Nós estávamos desfocados. Você ganhou o Flamengo ou vai mudar hoje? Contra a treta? É Galo agora? Não, 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 para campeão brasileiro. Flamengo? Não, o Galo ganhou o Brasileiro. Ele não mudou o Pilhado. Então, o Pilhado, fala para a gente, para você o Flamengo hoje... O Pilhado está pipocando, esse não é torcedor do Flamengo. Não, eu quero saber do Pilhado se o Flamengo e o Galo hoje também estão se descolando de alguma forma do Palmeiras no ritmo das contratações. É impossível a gente notar que chegam aí Hulk e Diego Costa. O Flamengo vai trazer dois jogadores de Chelsea e Manchester United, ao nível. Vem Kennedy e o Pereira, né? Então, foi até lá trazer dois jogadores dos maiores clubes do mundo. Está ficando também complicado acompanhar o ritmo dos dois. Falta verba ou o Palmeiras está tomando conta do que já fez, Pilhado? E tem favorito nessa hora? Não, eu acho que está faltando verba, né? Eu acho que é difícil você bater de frente com esses dois clubes hoje, Fred. Eu acho que eles estão surpreendendo o Brasil inteiro. Eles não estão surpreendendo só o Palmeiras. E o Flamengo está tentando muito o Davi Luiz, tá? Eu até fiz uma live aí que bombou lá no canal Pilhado, está repercutindo para caramba. Porque o Davi, ele teria aceito a proposta do Flamengo. Só que agora, agora, está tendo um racha na diretoria do Flamengo, provavelmente, por essa situação. Se quer o Davi, se não quer. Um racha que constantemente acontece no Flamengo. Tem uma certa divisão na diretoria do Flamengo. E o Benfica está entrando no jogo. Mas o Flamengo, ele está forte na briga pelo Davi Luiz. Que é um cara que ganha muito dinheiro lá fora ainda. Tem muitas propostas altas ainda em euro. Então, o Flamengo está botando muito dinheiro. Agora, com o Kennedy, com o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, o Flamengo, ele vai dividir o salário do Andréas com o Manchester United. O Flamengo vai pagar uma parte e o Manchester outra. E é uma situação que todo mundo está sendo pego de surpresa. Eu acho que ninguém imaginava que jogadores do patamar financeiro, eu não digo só de futebol, de Kennedy, Andréas Pereira e Huck, Huck não, Diego Costa, vindo para o Brasil, nesse momento. Eu acho que está sendo todo mundo muito pego de surpresa. E o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, já falou. Ele ainda quer fazer outras duas contratações. Então, o Flamengo não parou. E eu acho, para ser sincero, que o que está acontecendo com o Flamengo e Atlético Mineiro é mais ou menos o que acontece com o Messi e Cristiano Ronaldo. Um está motivando o outro. Um vai lá e gasta. Traz um medalhão. Aí vem o outro, gasta também. E os dois estão disputando todos os títulos aí desse ano. Tem uma rivalidade histórica entre os dois, né? Por causa daquele jogo lá do José Roberto Wright, 1981. Então, são assim, patamares financeiros que eu acho que nem o Palmeiras da tia Leila está conseguindo acompanhar o Flamengo e Atlético Mineiro. A gente já viu várias vezes isso, quando o time começa a ficar cheio de estrelas. Então, eu queria saber se, de alguma forma, você que conhece eles muito bem, Pilhado, e turma da bancada aqui, a chegada, por exemplo, do Andrés Pereira. O Renato Gaúcho já falou que pretende utilizar ele na posição de segundo volante. Hoje, o Diego Ribas está exercendo a função. O Diego sofre com a chegada do Pereira. O Kennedy é um cara que pode ameaçar algum dos quatro queridinhos da torcida, porque todos são caras jovens, que jogam muito, fortes, e que não vão se satisfazer com o banco. E não imagino que, como o Pedro, talvez, fiquem quietos. Não sei. O cara vem de Mancha, você vem de Londres? Para o segundo homem, a gente fala pouco dele. Eu acho que ele ainda joga mais do que todo mundo aí. É o Thiago Maia. Então, tem Thiago Maia no banco. É muito bom. Acho que ainda é para o segundo homem. Ele, para mim, é o melhor segundo homem que o Flamengo. Se não é campeão de tudo, começa a ficar uma tensão. Olha o time que nós temos e o Pilhado já pipocando para o Atlético. Já pipocou, Pilhado. Eu não me conformo com isso. O time que nós... Com o elenco que nós temos. Eu não me conformo, Pilhado, já jogando a toalha, antes de começar o retorno do brasileiro. Oh, calma. Não, não. Eu não acho, não. Eu acho que o Flamengo briga de igual para igual com o Atlético. Só acho que o Flamengo está dando mole em situações que não pode dar. Quando o Palmeiras escorregou, o Flamengo foi e perdeu para o Internacional. Agora, mais uma vez, o Palmeiras perde, o Flamengo vai e empata com o Ceará. Eu respeito muito o Ceará, Nilson. Você também, todo mundo da bancada. Agora, para ser campeão nesse momento, com a força do Atlético Mineiro, cinco pontos na liderança de diferença, tem que ganhar. Não é jogo para você empatar o Ceará fora, na minha opinião. E eu acho, Fred, que você falou aí dos reforços, eu acho que o Flamengo está pensando muito em disputar os três títulos, tá? Por isso que fez essas três negociações. O Andréas Pereira, por exemplo, ele chega no Flamengo, ele chegou no Rio de madrugada, no mesmo dia de manhã, ele já estava no Ninho do Urubu, fazendo exames e já trabalhando fisicamente. Ou seja, parece que ele já vai estrear contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Então, esses jogadores que vieram para o Flamengo, é legal a gente perceber que eles estão com fome de futebol. Assim como o Diego Costa. O Andréas não estava recebendo chances no Manchester United. O Kennedy vinha sendo emprestado toda hora no Chelsea. Foi emprestado para o Getafe, e foi emprestado para o Granada. Então, esses caras estão com fome de futebol. Assim como o Diego Costa, que também estava sem clube na Europa. Vai ser muito legal. Eu costumo falar isso, cara. É o futebol brasileiro atingindo um patamar muito alto na América do Sul. Vai acabar graça na Libertadores. Só vai dar brasileiro por um bom tempo, na minha opinião. Porque são potências econômicas, cara. É muito dinheiro. Não dá para brigar de igual para igual. Se você for comparar Manchester, Boca Juniors, River, Olímpia. Não dá para comparar. Então, os times brasileiros, para mim, vão dominar a América aí por muitos anos. O Pilhado pode falar mais para a gente também sobre a chegada do Kennedy, que já mostrou que tem um temperamento, um estilão meio à la Gabigol, no bom sentido, de já mandar um videozinho para a nação, falando, ó, faz o Kennedy, fazendo referência lá à música do Matuê e tal. Brincadeirinha ali, mas já mostrou que está para chamar. Faz o Kennedy aí, galera. Estou chegando. O Kennedy está positivo para a Covid. Testou para a Covid positivo no início da semana, então ainda não tem data certa para o retorno. Ele veio de lá já com a Covid e eu pego aqui. Ele precisa cumprir quarentena na Inglaterra antes de viajar. Então, me corrija o Pilhado, se eu estiver enganado, o Kennedy ainda está aguardando para vir. O Kennedy é mais um que começou no Fluminense, o Fluminense vendeu e volta, como o Pedro, como o Gerson, três caras que o Fluminense revelou foram para a Europa e o Flamengo. Agora, o Kennedy foi bem para a Europa. Quando ele é vendido, ele vai lá por, sei lá, 10, 12 milhões, acho que de dólares na época, né? Para o Chelsea. Para o Chelsea, era uma expectativa. Fala, Pilhado. Sobre o Kennedy, Fred, que você estava me perguntando, ele é um cara de personalidade muito forte. O Kennedy, ele é polêmico. É bom a gente saber, ele é polêmico, ele fala tudo o que ele pensa. Inclusive, ele saiu do Fluminense, falou que não queria voltar para o Fluminense, porque não gostou da forma como foi tratado pela diretoria. E ele, é muito curioso isso, ele veio para o Brasil no mesmo período que o Diego Costa. E eles são muito amigos. É tipo pai e filho. O Diego Costa jogou com o Kennedy no Chelsea, e o Kennedy era o garoto do Diego Costa. Porque os dois são rebeldes, os dois são brucutus. É sério. E o Diego Costa, ele trata o Kennedy como um filho. Eles até conversaram quando o Kennedy estava para acertar com o Flamengo. O Diego Costa conversou com ele. Agora, é um cara polêmico, e eu concordo com você, ele é bem o estilo do Gabigol. Eu fiz uma entrevista com ele, o Fred, no canal Pilhado, que ele fala que ele é o rei da caneta. Ele é o rei da caneta. Aliás, eu vi essa entrevista, e tem uma caneta dele em quem mesmo? No Fábregas. No Fábregas. Uma caneta linda no Fábregas. É uma caneta de letra, de letra no Fábregas. E deu briga no Chelsea. No treino isso. Porque o Fábregas queria proibir de divulgar essa caneta, e para você ver como ele é abusado. O Fábregas, cheio de moral no Chelsea, ele falou nada disso. Me dá, me dá a caneta que é minha. E ele divulgou nas redes sociais. Ele é muito abusado. E eu perguntei para ele, você prefere dar uma caneta ou fazer um gol? Ele falou que dá uma caneta. Aí está aí. Agora dá para entender, porque o Fábregas é campeão do mundo, e ele foi para tudo quanto é lugar. Quando ele vir para o Flamengo, Pilar, ele fica feliz se ele vir para o Flamengo, é melhor ele chegar na linha de fundo, o gol aberto, para ele fazer o gol, ele volta e dá uma caneta. Dá uma caneta. Para ver se a torcida fica feliz. Ô, Fábregas, para você ter ideia, para você ter ideia de algo que ele já me falou que tinha vontade de fazer um dia, mas amarelou. Ele queria dar uma caneta no adversário e pegar a bola com a mão. Tipo assim, deu a caneta, pegou com a mão. Toma a bola aqui. Toma aqui a bola. Mas isso todo mundo, até quem joga futebol amador, eu tenho vontade de fazer. Tem, mas não dá. Todo mundo tem vontade, eu já tenho vontade de fazer. Isso dá porrada. Não, mas todo mundo tem essa vontade, até no futebol amador. Ele quer fazer no profissional. Quem brinca de bola, quem joga, pode ser o futebol profissional ou o amador. Sim, mas aí você faz que nem o Cristiano Ronaldo. Faz que nem o Cristiano, dá o chapéu e apresenta a bola no ar. Está aqui, olha. A bola está aqui. Resumindo, esse Kennedy é um fio desencapado. Isso, é um fanfarrão talentoso. É um fio desencapado. Mas vai dar certo no Flamengo. Eu acho que vai dar certo no Flamengo. Eu queria ver o... Ou vai dar certo no Flamengo, porque ele vai ser um bom banco para o Felipe Luiz, que joga muito mais que ele. Para o Felipe Luiz, o Kennedy? Mas ele na lateral, mano. Não, na frente, o Kennedy. Não, o Kennedy, não. Porque ele está falando que o Kennedy prefere dar caneta. Ah, tá. Vai ficar na lateral dando caneta. Vai ficar na lateral. Só você dar caneta, você tem que levar lá para a beirada. Ele é bom. Se você der por dentro e der errado, só sai contra o ataque. Ele é bem ponta mesmo. E nos momentos no Chelsea, onde ele conseguiu jogar um pouquinho, que ele foi emprestado várias vezes, foi de lateral mesmo. Aqui ele vai jogar no ataque. Então, no Chelsea chegaram... Não, o Bamp já antecipou. Chegaram a mente dele de lateral esquerda algumas vezes. O lateral.